Rapaziada, chegou o grande dia da gente fazer a instalação da soleira aqui no Polo. Essa soleira que eu comprei na Shopee, né, veio até com o símbolo da Vox aí, ó, top demais. Ela é de fibra de carbono, vocês podem estar vendo aí, ó. A gente vai tirar do plastiquinho, vamos fazer a instalação, vamos ver como que vai ficar. Espero que fique top, hein, rapaziada. Então acompanha esse vídeo, já peço pra vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos e bora pro videão, rapaziada. Então vamos lá, aonde essa soleira vai ficar? Rapaziada, essa soleira aqui, ela foi feita pra ficar nessa parte aqui, ó, do carro, sabe? Soleira é isso aqui. Vamos fazer a instalação, vamos ver como que é. Vou tirar do plastiquinho, nem tirei ainda, como vocês podem ver aí. E eu acho que vai ficar um resultado muito top, mano. O que a gente faz primeiro, a gente vem, passa um pano, né, pra tirar toda a terra, tudo que acumula aqui, todas as partes de sujeira, sabe? Passa um pano bem aí, passado. E aí vamos abrir aqui pra vocês verem como que é isso aqui. Inclusive eu também, né, mano? Tô curioso pra ver, porque ainda não vi como que é. Tentar tirar aqui com uma mão, pera aí, rapaziada. Olha aí como que é. Vamos ver qual parte fica, em que parte aqui. E aí Se inscreva no canal. 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 Olha como ficou. Ficou muito top. Ele é de fibra de carbono mesmo. E ele cola bem. A cola dele é super top. Comprei na Shopee. Paguei em torno de 20 conto. Muito top. Isso daqui serve. Muitos vão perguntar. Mas para que serve? O pessoal que gosta de pisar muito nessa parte aqui. Que não entra já direto. Gosta de pisar nessa parte aqui. Danifica bastante a lataria do carro. Então esse aqui protege. Eu peguei da Volks aí. Escrito. Tudo certinho. Curti bastante. Vou mostrar aqui na parte de trás. Para vocês verem também. Ficou. Aí veio da parte de trás. Ficou perfeito, mano. Gostei muito. Na outra parte ali também. Vamos rodear aqui o carro para vocês verem. Ficou. Olha que top. Dá um estilo também no carro. O adesivo é... Mano, super resistente, rapaziada. De verdade mesmo. Superou a expectativa. Coloquei aqui na parte da frente aqui também. Do outro lado. Olha isso. Ficou top demais. O que vocês acharam, rapaziada? Deixa muito like. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho. Mais um detalhe aqui que faz toda a diferença no carro. E rapaziada, estamos rumo a 30 mil inscritos no canal. Logo, logo a gente vai bater esse número tão sonhado. A gente está fazendo alguns projetos no carro aí. Projetos que eu sempre sonhei em fazer. Alguns detalhes aí fazem toda a diferença. Muitos falam. Ah, mas isso daí não precisava ter gravado e tudo mais. Mas faz a diferença como muitas pessoas acompanham o canal desde o começo. Toda a evolução do canal. Então vale muito a pena gravar cada detalhe que eu faço no meu carro. Todos os projetos. Para alguém que quiser saber como que eu fiz. De onde veio. Tudo mais. Saber de onde veio. Como eu fiz. E tudo mais, rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação. E compartilha para todos os seus amigos, rapaziada. E bora estralar o canal. E ajude nós. Já estamos há vários anos postando vídeo direto. Então vocês sabem que é ralado, mano. O negócio é sofrido. Mas a gente está conquistando aí a rapaziada. Fechou? Tamo junto. Humildade sempre. Simplicidade sempre. E vamos que vamos aí sonhando. Acreditando e correndo atrás. Rapaziada. Tamo junto. É nóis. E deixando um recado para vocês. Se você tem um sonho aí de fazer qualquer coisa no seu carro. Ou na sua casa. Ou na sua vida. Mano, vai e faça, velho. A vida passa muito rápido. E é isso, mano. É um recado que eu dou para vocês, mano. Foca e cai para cima, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E fui mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau.